E atirar pelo empate nos próximos dois sets, se houver um quinto set também, né? Então, o Denilson vai ter que vir com tudo, não apenas em um set, mas em dois. Na disputa passada a gente teve ali a vantagem do empate apenas por um set, mas agora o Denilson realmente tem uma ladeira pra subir, pra tentar levar pra flecha de morte pra então disputar essa medalha de ouro. O André, uma situação muito confortável, ele tá ali muito sólido no amarelo, se encontrou realmente de vez nessa disputa e agora o Denilson vai ter que mostrar tudo que ele não mostrou até agora, pra tentar ter chance de disputar a medalha de ouro. Perfeito, vamos pra mais um set. Denilson começa atirando, jogando a vida nesses sets agora, porque a vantagem é bem consistente do André pro ouro. Oito! Oito! Segue pra esquerda ali, pra última flecha é bom compensar. Oito! O André que tá acertando em termos de lateralidade, só ali um pouquinho alto, mas ele tá fazendo exatamente o que ele precisa, tá junto com o Denilson, ele não precisa mais do que um empate. Nove possível dez! Nove possível dez, vai tomar pra nove mesmo, né? De qualquer maneira, o André joga por um nove, e ele a princípio conseguiu o ouro. Vamos aguardar a confirmação do nove ou dez. Se for nove, ouro pro André. Se for dez, aí teremos mais um set. Pelo menos mais um. Mais uma vez a gente vai ter uma uma definição aí nos milímetros, a gente vê a juiz ali de perto, olhando o valor da flecha, olha de um lado, olha do outro, tudo de novo, pra ver se tocou na linha, porque se tocou na linha, vale a pontuação de cima, no caso dez, e o Denilson vai tá ali torcendo demais pra pegar, pra ele ter mais uma chance. Sim. E fim da disputa! Aí! Confirmada a medalha de ouro pro André Tavares, de Minas Gerais. É o campeão do battleball masculino, Bernardo. Muito bom, muito bom. O André atirou muito bem. Começou ali apenas empatando a disputa com o Denilson. Denilson que tecnicamente me parecia mais sólido, me parecia mais mais tranquilo nessa disputa, mas o que importa é a flecha no alvo. Já dizia um colega nosso, flecha no alvo, ninguém cala. O André atirou muito bem, muito sólido. As últimas oito flechas dele, todas do oito pra dentro, é uma consistência que no bearball é muito forte. então, assim, bonito de ver. Realmente, no final ali, o Denilson colocou uma pressão, quase fez um dez, uma flecha ali que poderia às vezes desconcertar um pouco o André, mas ele não tava nem ligando, fez um nove. Fim de papo, campeão brasileiro, nada mal. E é isso, senhoras e senhores, essas foram as finais do bearball feminino. O bearball encerrado, tivemos medalha de bronze feminina Ana Paula Kobeza, medalha de prata a Dora Lazarini, medalha de ouro a Joyce Alvarenga. no bearball masculino. Nós tivemos o Anderson dos Santos com bronze, o Denilson Silva com a prata e o André Tavares com ouro.